Nesse vídeo eu vou te trazer sete exercícios indispensáveis na sua rotina de treinamento. E cada um deles tem uma importância gigante, tanto no seu físico, quanto na sua mentalidade. O primeiro exercício é uma remada pronada aberta na máquina. Isso é importante, que seja na máquina, porque você pode fazer uma remada pronada aberta também curvada. Por que eu escolhi esse exercício e ele é indispensável no seu treino? A remada pronada aberta, ela faz com que você tenha um trabalho forte dos adutores de escápula. Olha só que interessante, adutores de escápula, isso a gente tá falando da sua postura. Então se você faz esse exercício, você fica com a postura mais elegante, postura encaixada, melhora a sua autoestima, melhora a sua autoconfiança. E isso vai fazer uma puta diferença. Então aqui eu não tô pensando nem em desenvolvimento muscular, eu tô pensando na sua postura. E aí você vai falar assim, mas você falou que não pode ser curvado, tem que ser na máquina. O que acontece é o seguinte, se você vai fazer curvado, você pode forçar a sua lombar. E aí como já a grande maioria da galera já tem a lombar meio capenga, mas pode ser que o que aconteça, você acaba sentindo mais a lombar do que esses músculos. E aí você acaba distribuindo aí toda a sua tensão e não faz um trabalho tão legal. Lá, 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 mas não tem essa máquina na minha academia. O que você vai fazer então? Você vai fazer esse exercício aí, ó, que é o mesmo exercício, só que com halteres de um banco inclinado. E aí você vai ficar ali com a lombar relaxada de boa e vai conseguir se concentrar pra caramba nesses adutores de escápula aí. E fechar e esmagar o meio das costas, porque é exatamente o trabalho nessa região que eu quero. Mano, você já vai ver que sua postura já vai dar aquela encaixadona braba aqui, ó. Olha a diferença que mudou pra nós na postura aí, ó. É, isso aqui é uma postura tipo envergonhada. Aí você faz um trabalhozão, você mente aqui, ó, tem. Esse é um exercício que não pode faltar no seu treino de costas. Um outro exercício que ele acaba tendo uma certa relação com esse é o crucifixo na máquina. E aí, por que crucifixo na máquina? Não tava falando pra você fortalecer os posteriores pra você melhorar a postura? Então, se você tiver o peitoral mais forte do que esses músculos, o que que vai acontecer com a sua postura? Ela vai fechar por conta de muita força no peitoral. Aí você vai falar assim, Lárcio, mas você tá falando pra fazer peitoral? Então, se você vai fazer peitoral, vai fortalecer o peitoral? Verdade. É. Mas você vai alongar o peitoral. Ou seja, você vai trabalhar esse músculo mais alongado. E aí vai proporcionar com que essa postura encaixe e também o peitão vem, né? Então, crucifixo na máquina, e é lógico, né? Não adianta ele ficar fazendo o crucifixo encurtado aqui. Tem que alongar pra esse músculo ficar mais, digamos assim, mais flexível pra que a sua postura fique encaixada. Isso é importante. Lá, 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 não tem a marcha. Quebrou, sei lá. Vai pro clasover. Aê, pro clasover vai dar bolzão. Consegue alongar bem, consegue encurtar bem. Fica supimpa. Você vai ficar com a postura da hora e com o peitão desenvolvido. Então, crucifixo é um exercício que não pode faltar no seu treino, ó. Ah, não. Sem chance. Não, não pode. Sempre tem. Quando não tem mais de um. Fiz peitoral ontem. Eu fiz um crucifixo na máquina, inclinado. Aí depois fiz um crucifixo na máquina, reto. Aí depois fiz um clasover puxando de baixo pra cima. Eu fiz três crucifixos. Trabalha muito bem a musculatura, tanto no alongamento quanto no encurtamento. Faça. Mas faz bem feito. A gente tem vídeo aqui sobre a execução perfeita do crucifixo mágica. Vocês têm a dica do lá e tudo. Agora a gente vai mudar um pouco a estratégia do vídeo. Até agora a gente falou sobre o quê? Músculos que vão te proporcionar uma postura boa. Beleza? Você vai chegar bem no rolê. Legal. Agora a gente vai mudar a parada e a gente vai entrar na sua vítima. Vai não. Vai não. A gente vai fazer agachamento. Por que o agachamento? Primeiro, agachamento trabalha bem a perna. E você tá com a perna bem desenvolvida, legal. Não sei se não, eu vi isso do calço. Mas na hora que você vai dar a... Epa! As meninas não precisam nem falar. As meninas treinam. Trabalha glúteo, mano. Glúteo também é legal. Mulherada gosta de glúteo. Entra a questão que eu coloquei o exercício aqui pensando nisso. Agachamento é um dos exercícios mais pesados que tem na academia. Pesado no sentido de esforço. Na minha opinião, ele só perde pro levantamento terra. Então é um exercício extremamente difícil e desafiador. O quanto que você foge do agachamento quando você tá lá na academia? Galera, geralmente não gosta de fazer, velho. É igual de afir da... É isso. Mas aí é onde tá a parada. Você vai se forçar a fazer por quê? Porque é interessante fazer e tem benefícios por trás disso. Logo, você começa a treinar a sua mente a superar coisas que não são agradáveis. A partir do momento que você entra num exercício desse e você supera esse exercício, você tá treinando a sua mente pra superar desafios da sua vida. Já parou pra pensar nisso? O agachamento não só vai te trazer benefícios físicos, melhora do seu corpo e tal, mas também mental. Você vai entrar numa parada que você vai começar a ter uma mente mais blindada pras coisas da sua vida. Coloca o agachamento por mais que você não goste. Eu não quero! Agora a gente vai pro exercício que, mano, esse não falta de jeito nenhum. É um dos exercícios principais da minha rotina de treino. Eu faço ele mais de uma vez por semana. A gente tá falando de elevação lateral? Porque a galera tá cansada já de me ouvir falar, porque é importante para outros. Quer ver uma coisa? Elevação lateral trabalha o quê? Trabalha a parte lateral do seu ombro. Que já começa no seguinte. Se você bate o olho na pessoa, você vai ver a fuça dela, aí você vê o peitoral e você vê a silhueta do ombro. Ou seja, quanto maior esse ombro tiver, mais impacto você causa. Sem contar que as roupas também vestem muito melhor. E aí você já tá se ligando que eu tô preocupado muito com a forma com que você é visto. Com a forma com que você impacta as pessoas que você encontra. Se não fosse importante, não existiam em algumas roupas as famosas... Ombreiras. Ombreiras. Elevação lateral é o único exercício que vai trabalhar de forma específica essa região. Dá pra você fazer remada alta, mas é horrível para articulação. Então vá pra elevação lateral mesmo. Ah, Lárcio, mas peito já trabalha ombro. Trabalha a parte anterior. Ah, não, mas costas já trabalha ombro. Sim, a parte posterior. E a parte média. Beleza? É importante que você faça variações. Aí tem elevação lateral com peso, tem elevação lateral na máquina, tem elevação lateral no cabo, tem elevação lateral de ponta cabeça, tem elevação lateral de baixo d'água. E aí eu vou falar pra você que tem um programa que eu desenvolvi pra isso. Chama Ombro Capacete. Tem planeira de treino, tem a forma certa de fazer os exercícios. Mano, tá aqui embaixo o link. Você encontra ainda todos os outros programas. Lala Flix, chama. E agora um outro exercício que geralmente a galera fala, pô, Lala, como é que eu faço pra ter a panturrilha igual a sua? Aí eu falo assim, igual a minha, não, né? Só se você meter um clone meu, pega o meu DNA e... Panturrilha, é bom você fazer panturrilha. Aqui eu tô trazendo meus exercícios, né? Essa aqui é uma exceção. Essa aqui eu coloquei um músculo. Mano, você tá me enganando, hein? Lala é rebelde. Ele vai me desafiar. Não tem nada mais vergonhoso do que uma pessoa com a panturrilha zoada. Mano, eu sou mensizinho, cara. Eu sou mensizinho. Aí você fez a remada, a postura, fez o peitoral e tal, o ombro e tal. Legal. Aí a pessoa desce, ela vê que tem dois cambitos embaixo. Não é legal. Não, os dois exercícios, então a panturrilha sentada e o panturrilha... Panturrilha é isso. Panturrilha 1 e panturrilha 2. Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois, no mínimo, né? A gente vai agora pra outro exercício. Esse é supimpa demais. A gente vai falar de tríceps testa. Porque é o melhor exercício pra desenvolver o tríceps. Quem te fala isso? Ah, os estudos eletromiográficos mostram que esse exercício é o que mais ativa o tríceps como um todo e gera a maior hipertrofia, principalmente na cabeça longa. Esse exercício, ele tem um ponto falho. Por isso que eu coloquei aqui, ó, no nosso roteiro, tríceps testa na polia. Por que na polia? Porque o tríceps testa base, no banco, com barra e tal, é um exercício do ca... Mas primeiro, se você vacilar, você perde tensão. Tem um esquema ali pra fazer e fica bom. E ainda, é um exercício que exige muito do cotovelo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer na polia alta. E você continua tendo um puta exercício pra tríceps. O tríceps é o músculo que mais dá volume no seu braço. Faça bastante tríceps, porque aí o seu braço vai ficar maior. E aí você vai encher a camiseta, não vai ficar com aquela camiseta parecendo um bambolê no braço. Ah, você não vem falar do meu, não, hein? Eu fiquei chateado. Enquanto o Rani dá um ponto, a linha rasga. Rasgou aqui, ó. Dá pra pôr elástico também, Rani. E agora, a gente vê o último da lista. É uma lista de exercícios que não pode faltar no seu treino, porque são os exercícios essenciais no seu programa de treino. Tem que treinar abdômen. Você vai ver a minha opinião do passado falando pra você não treinar abdômen. E aí? E aí? E aí que eu sustento a opinião do passado e acrescento uma opinião de agora. O cara do quê? Tá errado nunca, tá vendo? Não, tava certo antes e não acerto agora. Vamos lá. O seguinte, por que eu falo pra você que não precisa treinar abdômen? Porque o seu abdômen ele trabalha com vários outros exercícios. Agachamento, por exemplo. Então você não precisa trabalhar. Porém, se você quer deixar o músculo do abdômen mais desenvolvido, e aí quando ele fica mais desenvolvido ele desenha com mais facilidade, então é importante que você faça pra você ter o abdômen mais desenhado. Mas também não confunda isso achando que você vai fazer abdominal e você vai ficar com o abdômen trincado porque se você tiver gordo que nem uma baleia não vai funcionar. Se você se sentir ofendido com a baleia você pode pensar num leão marinho. Mas um músculo abdômen forte te preserva também de dores da lombar, melhora a sua postura. Então é importante. Como eu disse agora, não adianta você sair fazendo abdominal e achar que você vai ficar trincado, vai ficar definido. Porque não vai. Existem outras coisas relacionadas aí que você encontra nesse vídeo aqui, ó. Então você já clica aqui agora porque aqui tem os segredos de como eu ficar com shape definido. Que são os segredos que toda pessoa definida faz.